É isso aí, Cante Fibra, esse aqui é o Diabo Ouro, viu? Canta muito, show Cante Fibra! Vídeo top aqui do Diabo Ouro, só no Cante Fibra, viu? O luxo! Um abraço aí pra toda a galera do Cante Fibra, nosso Instagram, nosso canal do YouTube, hein? Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Obrigado.